Não, minha mãe tá passando mal, eu tive que comprar remédio pra ela Nossa, eu tô fazendo piada aqui, mano, desculpa Caralho Beleza Ah, tá onde velho? Ah, tá onde? Ah, tá onde? Ah, tá onde? Ah, monta a PT Cadê o bolete? Vai jogar também? Ah, infelizmente, infelizmente Eu, eu, né? Importante abrir um pixel de cada vez também, velho Se não... Nossa, eu dessa vez tinha quatro aqui, bro Meu Deus, eu virei ainda, tô cego Tá pegando Direito, direito Agora esquerda, esquerda Essa arma mata bem rápido Esqueira, né? Deitar, deitar, deitar Aí, 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 aí Só tô com a boa Boa Você deitou ali de um corpo, né? Não é? Importante abrir um pixel de cada vez, velho Tô aberto só pra esse cara Tô vendo o cara de fora Tá Calma aí, tá acabando aqui Calma aí, tá acabando aqui Caça terrorista Caça terrorista Esse aqui eu vou ganhar Eu vou ganhar Se eu tivesse aberto aqui Eu tinha que ter Eu ia ter que Marcar os dois Mas eu abro aqui, ó O cara vai ter que abrir pra mim, tá ligado? Isso aí funciona em game também É um dos princípios do FPS Inclusive Jogador de CS Chama isso de Em Map Porque tem um mapa no CS Que você treina exatamente isso O nome é Em Map Opa Opa O cara ali tá na rada, velho Acho que vai subir mais Tô com três pentes Tô com três pentes Uma flecha ali ó, nego Deu até flecha Cês não tão ligado Última vez eu morri aqui Agora nem tem nego aqui, tá ligado? É O que que é isso? Caralho. Estão vindo tudo. Ih, cadê o último? Olha só. Não me assusta não. Caralho, foi flawless, viado. Ganhei com 100 de vida. Vai tomar no cu. Esse aqui eu vou até salvar. Que susto. Eu tomei também, velho. Uma leve aula.